Vem o Beltrão É um problema Pode ver saiu a chegada do Beltrão É um problema Se ninguém soube jogar Pode se preparar Chegou o furacão Só alegria Pode se arrumar Chegou o Beltrão Mas se o jogo é difícil É melhor não vacilar Passa um empurrão na torcida Rodrigo Loura arrasa Vem o Beltrão Cheio de emoção Pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar A galera bem afinadinha Que colou no Beldoa não Fina no cangote Do adversário Pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar Pra adversário A chegada do Beltrão É um problema Do adversário A chegada do Beltrão É um problema Vem o Beltrão Vem o Beltrão Vem depressa É a torcida gritar Vem Beltrão A hora é essa Vamos deitar e rolar Nas praias, nos campos Pra adversário A chegada do Beltrão É um problema Se ninguém soube jogar Não perdoa não A maior condição A torcida já vem chegando Pra mim, pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar A chegada do Beltrão É um problema Lá vem o Beltrão É um problema Lá vem o Beltrão